E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, qual o seu MC favorito, vai deixando o like, se inscrevendo, então bora lá reagir às batalhas, eu sei que você já tá com pressa, então bora e já vai deixando o like, vambora! Maldição não finge, a minha marca é da promessa, sua maldição não me atinge, mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema, esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido, ouviu seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gato e um manhoso, você bem espigado, eu tô de God, me reze, quiser lá derrubar povo, mas não funciona com pede, ele é brasileiro! Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro, demorou, você quer um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o negão primeiro, eu desci o mal que te espera, você é ungido, a mal também era, você não tem de mim a rima, porque foi ungido por homem e maluco com vida, minha mãe me segurou pelos pés, pode tá! Agora eu te explico algo tio, Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, diferença de quem ungiu, que engraçado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria, sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade! Bate palma, bateria da boca! Desse jeito nós começa, só pra bater na despeça dos caras, sabe como que minha rima é rara, batendo casplante e realidade na cara, mas cê sabia é gordão, te admiro, mas quero que se foda memo, porque hoje eu vou ter que mostrar que essa cobra do seu lado vai beber o veneno! Só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando, deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando, demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica, porque enquanto vocês vem rimando, o dobro os moleque já chega e fripica! Então fica quieto, mano, cala a boca, por isso meu monge, você tapa a boca, vou mostrando como sua voz da roca, e vou mandando como mostro rima louca, cê tá fudido, ai meu parceiro, cê falou de cobra, eu desato o laço, na verdade eu sou sucuri, não bato com veneno, eu mato com abraço! Mata veneno ou mata com abraço, não, cê faz diferente, cê não é inteligente, responde a rima do próprio cabaço, mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso, mano, é batalha de dupla, não tem desculpa, não rima com ele, cê rima com logo! Cê é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão, mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção, ai parceiro, cê na maldade, faço pistola e olha só na batida, eu te admiro apanhando, ganhando, rapaz, te admiro pro resto da vida! Isso menor, pode carregar o cara, que eu vi que ele tá te pedindo desculpa, já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla, e é por isso que você vai perder pra mim, esse é o R.A.P., claro que você admira, cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você! E eu te mando, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é precotente, você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente! Hã? Tá entendendo, irmão? Como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, aí não sei eu falando nada, vai tomar no cu ou arrombado, mandar uma rima direita improvisada, porque você só tem suporte fracassado, Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem, mano, a gente joga em categoria diferente Seu piloto é covarde, qual estadual que eu não merecia tal, que você merecia, né? Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte de eu ter ido pro nacional? É que depois de lá toda batalha tá igual, vai ficar sem argumento e vai falar de estadual Mano, eu sou trabalhador assim como todo brasileiro, em todos os sentidos, da carteirada é o que eu mais odeio, mas a questão era um argumento E pra mim, você não tem contexto, você tá igual o seu cutangue, mas esqueceu que não dos outros é refresco Quando o debate é de carteirada, com o título que todo mundo tem, eu acho coisa linda, mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando E você citou um título que você não tem ainda, é por isso que eu citei a Norte, eu tenho nove, você tem sete, e essa que é a regra É porque em alguns casos é carteirada, em outros casos é exposição de inveja Exposição de inveja, eu já batalho há oito anos, e você não me vê falando isso em nenhuma batalha E você me ensina, não tem como eu não tá concordando, mas eu não vou falar de título, até porque esse cara não é forte Título pra mim lembra um livro, e a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte Parece um livro do Olavo Carvalho, até compara, eu posso dizer, porque o livro é favorável quando serve pra você Se você quiser falar que batalha há oito anos, deixa que eu mesmo posso falar que você tá criticando o estadual Algo que você foi quatro vezes e não conseguiu ganhar É, mas eu trago pra ser outro histórico, em referência ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho, e de Carvalho eu sou como Paulo Machado E talvez você não saiba, então veja no Google e talvez você pesquisa a tradução Pra você eu poderia ter amor de Capitu, mas você vai conhecer, é o ódio do tubarão Vem! 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 da Norte acabar, as pessoas vão embora, mas as energias ficam. Quando dois MCs rimam se elogiando, os jurados voltam nas rimas que mais gostam ou nas verdades que mais se identificam. É difícil, eu acho que o meu estilo de rima confunde quem compete. É, eu tô ressignificando o tal vulgo anjo da Zona Leste. Não, eu ressignifico a visão do anjo da Zona Leste. A sua visão não confunde, na verdade, faz aprender com quem compete. E você tá competindo comigo, eu chego e te explico na Zona Leste, porque você falar de amor é igual eu falar de pai. Você não tem presente, mas conhece. É, realmente. Por isso que minha mente, ela exalta. Eu falo de amor, eu falo de pai, porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta. E eu não sei se isso é solução ou se é problema. O antagonista, entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena. Sim, eu entendi isso. Depois de oito anos como artista. E assim que eu entendi, aonde se encaixa o antagonista. É por isso que eu sou antagonista. Eu sou igual você nos dias ruins. Afinal, a gente fala daquilo que sente falta. Por isso que eu falo de mim. Eu senti dor na sua voz. Eu também falo sobre o que eu não sinto falta. Por isso que grito de nós. É isso que eu preciso ter na minha vida. Tá ligado? Essa é a junção da favela. E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor, eu me dou muito bem na capela. E eu me dou muito bem ouvindo quando você solta a sua voz. Por isso é por mim e por você. Você fala sobre, eu desato nós. Se é que você entende o que eu digo pra você, toda vez que eu faço a minha rima, é sobre o ego, é sobre a voz, é sobre a autoestima e a melanina. Sobre a rima. Não precisa gritar e não precisa levantar a mão pra cima. Por que não fizeram a nossa resposta? E ele diz até nós sobre a apóstolos. Eu te trouxe 10 atos, Croi. E de verdade acreditei, 10 peces, 10 fatos. É por isso que nos tens? Eu chego e eu te estico. Ele visa eu em silêncio, assim eu me identifico. Assim eu me identifico com apetite. Mas a blaseia só gritou quando escutou o beat. Ou seja, eu fiz a improvisação Tomaram que a batida da caixa é melhor que a do coração Não, não, porque eles nos ouviram Eles não gritaram, só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo, só que amam a poesia Só que amam a poesia Então porque as batalhas do degrau estão sócias Essa é uma batida, esse é meu legado Gritaram pro beat, não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash e gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se independente de mim é do underground, não esvazia nunca mais Não esvazia nunca mais, esvazia de mentira Quer conhecer o underground, tem o areme e o tira É isso que eu quero, não ser comum E sobre a série, realmente o flash começa a baixar o zoom Desculpa, mas a hipofisia aqui é o problema Eu já colhei no pira, você nunca foi na arena Por isso que eu digo, é desde a infância Escutou dor na minha voz, era pra ouvir esperança Pra começar no tempo, matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus, ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo A sua rima é decorada e você é um arrombado Eu não sou diminutivo, no capeta Na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados E quem não pecou atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica atire a primeira pedra Você foi o hipócrtero primeiro a jogar bloco Você também peca Mas se você quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá, já chama a sede Oi, falso salvador Não é você que prega a palavra lá na salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba quem anda com Jesus vai ter um perdão Ou seja, não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se pôr na elementa Eu tenho um pensamento elevado Com a bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Só cabida no seu braço Você se sente abençoado Agora eu ainda atiro e atiro Você com a bíblia se se sente abençoado Roubando o soto ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes quando eu pôo amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quanto antes disso de querer se tornar Meu pecado já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque você anda com Cristo Você vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha Vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale O peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale Uma lágrima rolando Então você aprende É sem desaforo Hoje você sabe Vai tomar um couro A minha rima vai te deixar no prejuízo O valor do meu sorriso É o preço do teu choro Então Já que você é um mister sorridente Melhor você ir pro dentista Que eu corto sua artéria Se você sorrir Sorri pra minha bola Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino e hoje Você quer ser um bobo? Demorou pra mudar a corte E avisa que os preveus Tá chegando E o castelo vai pegar fogo Tudo bem meu parceiro Por isso que agora Na verdade esse é o critério Mas se o castelo Pegar solo Você tá fudido Ele é o Júlio César São vocês que tem império Isso que é toda Por isso que Agora você vai aguentar Minha revolta Todas vezes eu perdi Pra mim não pra você Então prepara Que a rainha Dessa foda De volta Vai He made up Aê Aê BLIE Levi Legacy eu juro pra você Toda vez a mesma fita E garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê que ela não tem freestyle Ou ela acelera Ou ela tenta convencer Vocês dos jurados no grito Não adianta Pensa Lindor Riva Aqui na rima, eu te ensino Acho que você nunca assistiu Simpson Nunca já sou crâncio, palhaço assassino E você, goi cheio de bala Porque você não sabe o que fala Deixa que a Jocie Levis que te cala Respeita dessa porra com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo, você não fala Demorou por isso, você pula na bala Sete em São Paulo, você é o crâncio, eu sou o party Hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara Tá entendendo? Você acha que é rainha, esse reino não é reinado pela sorte Então demorou, já que ele é o Júlio Daí a César, que é de César, e pra morte Que é da morte A César, que é de César, e a mágica é a morte Por isso que agora eu mando, eu vou sem medo E não vou te entregar tudo que é seu A lágrima, o choro e também engolir seu medo É só que a vida E a diferença, por isso que agora Deixa eu te explicar, eu sou aquilo Que eu quisesse mais um pouco, porque eu não sei a ti Então você vai me respeitar Mas você não falou que você não perdeu pra mim Foi pro seu próprio medo Por isso que você está ausente Nossa, ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levis, que é Levis que hoje está presente Vai perder de novo, vai ser pra você Não tá entendendo? Que é meu incentivo? Cala a boca, Kroj, que eu sou o Itiacoza Seu nariz vai sair vermelho, mas vai ser outro motivo É desse jeito É a final E eu não vou rimar mal Pra gente maneir a fase final E pra vocês é o ponto final Você entendeu? Porque a gente te mata Com a finalização Tipo um voto fatal Vocês são grandes Mata um mata-leão Entendeu? É desse jeito Não é mata-leão Isso é um mapa fraco E é por isso que vocês vão ficar pra trás Que eu sei que vocês vão matar prado Tá entendendo? Que agora vocês perdem Isso é banalizado Isso é uma final Tem os finalistas E os finalizados É, finalista e finalizado Mas vai dar um mata-leão Como eu disse Eu vou matar Mas eu faço essa finalização Porque vocês são tipo um leão E alguém vocês achar que engana O leão pode ruir bem alto Mas agora segura a revolta da savana Sim, tipo um mata-bacilão Tá ligado? Você tá na minha mão Sim, tá ligado? É São Paulo E agora é uma bifurcação Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação O dia é seu mata-leão Eu sou tesoura Eu sou o mata-sanção Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fila Eu enxergo dos dois lados Eu sou o abraço da Lila Agora você entende Por que eu sou o MC? Seriedade, atitude É a chave, o leão Que se foi Não precisa rugir Nunca precisei rugir Preciso A ajuda de Deus Eu que sou o sanção Meu cabelo Eu mostrei o meu Sabe por que que eu gosto? Que minha rima agora toca o seu universo Porque sanção Tem forçado o seu cabelo Eu tenho força no verso Realmente o sanção deve ser você Porque eu me sinto mais forte Vendo o cabelo crescer E é por isso Que agora eu mato o prado Como tem toda a finalização Já disse o prontos É finalizado Então manda Ou mata-leão Mano, mata na sua casa Eu fui matar o prado E o leão Se ele tinha Era o Mufasa E por isso Que eu entrei no campo Joguei e vou ralando Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan Você é a minha carreira Finalista da BDA com 13 anos A minha cidade é quem eu tô representando Parei, voltei e ainda te matei Você é só um obstáculo Que eu já ocapastei 13 anos Só que antes eu já matei 13 anos Você brinca na revolta Você tinha medo? O seu pesadelo tá de volta Seu sagaz Eu já te falei Que você não me assusta mais Você mata o 13 anos Eu rimo aqui afora Hoje eu te mato Faz o L agora No improvisado Eu faço L Te mato no beat do Aluado Aê! Sou verdadeiro O beat é do Aluado Mas você não é meu parceiro Fábio é pro improvisado L de Aluado Aluado é com A Eu vou fazendo o fim Você é analfabeto E ainda quer CMC Não entendi que legal não sim Agora meu mano eu vou te destruir Eu sou analfabeto Eu sou consciente Analfabeto é o presidente Porque eu não posso ser o MC Mas eu faço o Free Porque você é ruim Por isso não é MC Eu matei o que lua no beat do Aluado A lua tá cheia e eu matando MC Fábio Agora sim Vou te matando com minhas frases Bota as minhas frases Você matou o que lua Mas você não partou nessas fases Não, não, não Hoje vai ser diferente O FIELI tomou um pouco bem do peito Você tá entendendo? Tio Não adianta que o FIELI já chegou com o jogo bem diferente Foca na bola de ouro pai É por isso que você já se apanha O Neymar sabe como é chegar lá Mas o ECR7 é quem ganha Então fala muito Você sabe muito do formato Sabe que eu ataco Sabe que eu não sou fraco Olham na pupila pai Você sabe que no final do round tá desmaiado Você mesmo falou Que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca FIELI já te mata Sabe que filho de Oxu Não contenta com prata Cê entendeu? FIELI FIELI Determinado Eu tô mostrando Quem é mais preparado Cê entendeu? Quem é mais preparado Quem tava em casa descansando parado Cê entendeu pai? Não adianta tá em todas as batalhas Não adianta mandar um plim-plim Não adianta tá todo dia da semana Se quando chegar me engana Aí também ganha de mim O que você tinha dito Isso só prova que você não me enganha Enquanto eu tô vivo É por isso que agora eu te mostro Que é tipo o jogo do bicho Ou seja Pra Siena ter um almoço Vai ser só na hora que eu tiro um cochilo Que eu tiro um cochilo Então agora cochila Ele tá achando que é o rei da selva Mas na minha frente virou chinchila Cê virou chinchila Tá mentindo é mentira Cê tá com dor na conta Caralho Olha o peso da sua mochila É o peso da minha mochila Que ele quer falar Por isso mano Você falou merda Ou seja É sempre até o último soldado Mas você me entende de guerra É por isso que agora o Tavim Com certeza vai morrer sozinho Meus amigos podem morrer aqui na terra Mas eles vão viver em mim Ele não é um rima Calmo Eu vou falar Agora tá gritando no meu ouvido A gente tá querendo apelar Eu sou o primeiro desafiado Como homem entendo Vai se fuder Eu sou o primeiro a sair Você já entende O primeiro a matar E o último a morrer O primeiro a matar O último a morrer Sem maldade Eu rio por nós Se eu tô gritando Eu tenho direito Até porque irmão Eu também nasci com voz Sim, eu tô gritando Quando eu mando a rima Sempre Eu tô gritando Em cima do palco Porque da hoje eu vim A gente tem que gritar Porque eu já passei da voz De sempre apanhar calado E sempre apanhar calado Mas é melhor você apanhar gritando Só apanhar do mesmo jeito aliado Eu não sei por que você tá gritando Tá parecendo o ar Cadê lá com o dengue Essa é sua mochila Eu sou o professor Kunamata A pãe é baixo negro A pãe é baixo negro Sem maldade mal Ela se acostuma Você tá falando Que é o professor Kunamata Me desculpa Esse professor Entendeu porra nenhuma É por isso que agora Eu te mostro meu mal Como sem maldade O verso é oriundo Você esqueceu Das contradições da vida Ou seja Você paga de professor E hoje você tá aprendendo com aluno É Eu tô aprendendo com aluno Com aluno O aluno aprende minhas dores Porque às vezes vocês sabem ditado Que às vezes o aluno É um belo professor E é por isso que eu aprendi Em cada sua Em cada beat E diz essa sua Que eu levei Eu aprendi a espantar o grafite 3, 2, 1 E lá Você sabe bem Meu mano Que hoje você para no chão Hoje você para no chão É Essa é a tua campeão Só que você tá putido irmão De hoje você para na contramão Mas avisou pra Deus Que que já morreu Essa última oração Última oração Eu tô ouvindo Eu te vou amém Eu falo amém Esses dois não são ninguém Quando eu tô orando E gritou Rápido 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 3, 2, 3, 2, 1 RIPA Dizem que eu tô humilhado Na frente de vocês E daí eu fui humilhado Na frente de um milhão Meu filho vai te falar Que na minha vez Eu não fui humilhado Você que já fui amassado Eu sou humilhado Na frente de vários Eu vou ser exaltado Obrigado meu Deus Por hoje eu tô aqui Eu esperei Tá suave Esse agora que é uma laje Vai a última oração E eu tô o primeiro milagre Olha o que que estás no céu Mate esses caras pra longe Pois ele não cumpre o papel Ele fala Que, 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 que Que, que, que Eu mando Eu vou amém Só vou, só vou Na ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quem bom Quem bom Sabe eu Vou Pra quem Quem bom Quem bom Cês sabe Que cê vai entender Eu rapaz Você tá ligado Camarada Eu rapaz Tá ligado Que eu tô na decisão Na verdade é Pum Vai perder Para o filho Dos ilusões Eu sou o novo filho Do canter Essa aqui é a qualidade Eu encontrei Do ensino norte Mas cê aprendeu O que é Ritual de verdade E eu não sei se tem Qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rir Mal ou bem Mas minha lírica é bereita Sem esculpeza Pra esse Cobain Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bair Mas eu sei que eu vou além E tem mundo spotify Fazer que eu faço minha rima Sua forma legal Nem bom Nem ruim Minha rima é fenomenal Tipo o Ronaldo Eu me acendelho Muitos acharam Que eram fenômena Eram joelho Caíram Por isso agora Você se engana Quantos cães comendo morreu Antes de chegar no Nirvana Antes de chegar Antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou o Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser A prepotência Que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia Te falo irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois quer um Quanto os dois quer um irmão Cê não termina eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem Eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo réps que se assinam a dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui Vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco Nessa primeira Ou seja Faço o legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto que foi crucificado Bate palma Bate palma Rapaziada Imagem 3 2 1 IMA Tempo frio Chuvoso Já vou deixando o tempo lombado Hoje é pra amassar os otários Quero comete o emocionado É desse jeito Porque mano Outros sabem seu cruzão Cê ganharam uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Você tem a extensão Igual uma tela Chuva e escada Cês tão sem antena Tão sem sinal Por isso o truplado Chega num palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa é um clima lombado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima lombado É o clima lombado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É Eu não pergunto pra você meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Que não quiser deixar baixo Tem clima e não é o que você tá perdendo Um O que você tá indo E? Mais um E mais um Três Dois Um 一定要 Não Ele é o tempo num prato, a linha ele tava decorando Eu tô ratoral e o tempo tá fechando É que Jesus chorou, quando me viu e mandou Agora eu tô na sessão, fazendo improviso O bobo feito de improvisação Jesus chorou, quando me viu no som Você me olhou e até fiz o perdão Faça o improviso, faz o mano cru O tempo tá fechado, o céu não tá azul Esse papo aqui, eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é bloco, eu sou filho da Maju O Brasil tá jogando pela noite, toma soco no pão Esse cara tá falando, eu não sei o que o tempo fechou O tempo já fechou, isso é porque você não fecha a boca Esse daqui, mano, eu vou bater Porque meu final representa esses sete Aí promete a melhor disponibilização Porque meu nome não éStinauel, meu nome é do Rap Alá! 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 A abdida de palavras, relá A chuva tá caindo e nope tão sumindo Alá! Pus que eu faço tá levada Você não entendeu que eu tô na composta No Jean Blanco deu o chute do dragão É o que é uma geração funda esquerda de aposta É, eu não sei essa casa de aposta Porque a minha aposta é de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo um freestyle Vendo a lírica que tá saindo do lábio Mostro que o freestyle é babo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando que pode ser uma coisa ruim Só que você é coisa ruim, mas ganhar tá muito fácil Vem aí, vamos aí Vem lá de três, dois, um, e mais Viado pelo azul, tá jogando pela noite Toma só por um pote, olha que coisa louca Antes de parar de mal ao pano, você manda uma de maçó E tira o ombro da CNP na sua boca Vem lá de um bravo, vem lá de um bravo Então rapaziada, se inscreva no canal Ative o sininho, deixa o like Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários o cachorro do vídeo, cachorro do tema Tamo junto, é nóis, falou